Oi Lolo, ah, que? Você, você, obrigado por ter me, me vindo aqui, por ter falado pra eu vir aqui, hein? É, aqui é muito bom, eu só não sei porque você não convidou, dou, 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 a Karen, o Gabriel Gamedash e a Manoela para acampar com a gente também. Ah, Kevin, é que eles são muitos grandes do que a gente, eu só convidei você. Mas a Manoela não é pequena, não é grande, né? Ah, é verdade, ela é pequena, mas ela não pode acampar, mas não é. Deixa eu espalhar. É, ok. Eu achei um barulho? O que? O que é isso? Dá o fecho. Dá o fecho. Eu desceguei. Dá o fecho. Ah, nossa, o que é isso? Ai, meu ouvido! Ai, meu ouvido, tá doendo. Caraca. Que bicho é aquele? Olha o tamanho desse bicho. Olha! Meu Deus, olha o tamanho desse bicho. Ih, ele tá gritando. Eu acho melhor a gente correr. Uh! Corre! Corre! Vamos se esconder. Acho que aquele não pega a gente. É, vamos se esconder. Ah, esse veio de ficar lá no fone bom. Está no Sarenrad. Ele sumiu. Ai. Ai. Ele tá ali! Ai, meu. Eu acho que ele tá ali. Ele tá tentando fazer alguma coisa. Ai, eu olhei. Ele tá tentando... Ai, não. As pessoas estão sendo capturados com o Sarenrad. Ai, que que que? Conseguiu lá. Eu vou me laxando lá na personagem. Toma. Ai, Sarenrad. Eu não sou a gente. Oh, Sarenrad! O que? Você tá tentando o que? Vocês chegaram? E vocês vão matar? Não, 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 Sarenrad. Não, Sarenrad. Sarenrad, para com isso. É, para. O Sarenrad. Ai, não quero me escutar. É, eu não sei que matar ele. Sarenrad, você pode fazer alguma coisa. Você tá capturando essa pessoa aqui. Não pode. Ai, então eu quero saber alguma coisa, seu Sarenrad. Eu vou matar você aqui agora. Isso, só é você, pessoa. Ai, muito obrigado por ter me salvado. Sarenrad, o filme Kevin Gameplay.